Música Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o gringo trazendo mais um vídeo novamente Pessoal, se vocês percebem agora o gringo está com uma câmera nova Beleza pessoal? E claramente agora fica muito mais fácil editar meus vídeos Por motivo que o gringo pegou um material novo Um equipamento para nosso canal aqui do gringo Beleza pessoal? Agora o gringo vai conseguir postar vídeo traz vídeo todos os dias Tá ligado família? Estamos aqui novamente no serviço pessoal Um dia bonito demais aqui na cidade de Balneário Camboriú Trabalhando, começando ainda o mês novo Graças a Deus aquele mês de janeiro pessoal já passou Estava demorando demais O gringo estava, nossa mano Quando vai passar aquele dia meu irmão, tá ligado? Olha o jesquinha aqui ó Mano, eu amo trabalhar aqui por motivo que esse lugar aqui é muito da hora Beleza pessoal? E outro jesquinha ali ó Mano, todo tempo passa jesquinha aqui Beleza pessoal? Bom pessoal, antes de começar nosso vlog aqui Trabalhando na cidade de Balneário Camboriú Pessoal, vou deixar as vagas disponíveis Pessoal, os grupos de whatsapp que eu tenho disponível aqui no celular Beleza pessoal? O gringo criou dois grupos Um de aluguel Todo mundo sabe que é muito importante procurar um aluguel com ótimos valores aqui na cidade De Balneário Camboriú Por motivo que está muito, muito caro realmente Já estamos falando que um kitnet está superando os valores de R$ 1.500 para cima Beleza pessoal? E o fundamental é ter seu serviço pessoal Aqui na cidade de Balneário Camboriú Você consegue trabalhar como freelancer diariamente Pagando R$ 150 Depende da empresa onde você vai trabalhar Beleza pessoal? E aqui na palma da minha mão pessoal No celular Criei dois grupos de whatsapp Beleza pessoal? Quem tiver interesse Vá na descrição do vídeo E comenta aí pessoal Beleza? Tamo junto Vou deixar tudo aí disponível para vocês Beleza pessoal? E plenamente Começando nosso vlog aqui Trabalhando na cidade de Balneário Camboriú E deixa aquele like foda de você Beleza pessoal? E aí Manu, tá foda hoje? Só tristeza Só tristeza né pai? Tá difícil o passeio de hoje né mãe? Tá difícil, vem de nada Bora que temos que bater a meta Vamos sair em primeiro lugar O patrão O patrão Tudo bem família? Bora E aí família Vocês já viram um pirata de verdade aqui? Esse aqui é o pirata de Balneário Camboriú família Tudo bom? Oh irmão Presenta a galera Qual que é o teu personagem? O capitão David Jones aqui dentro Capitão David Jones Vem essa entrada do Senna Sobe, tira umas fotos aí pra galera Depois faz uma foto E aí que não dá Bora pra cima pai Esquece Opa É trajado Gente, esse aqui vai ser o primeiro barco Que vai sair no dia de hoje Chamado Capitão Gancho Beleza pessoal? Ali no fundo tem mais dois barcos E o maior de todos tá lá atrás Que é o Galhão Beleza gente? Mano Esse lugar daqui é incrível pra trabalhar Sempre tem vaga disponível de serviço Que eu tô deixando lá nos grupos Beleza pessoal? Mano Esse barco é muito top O capitão Gancho Se vocês gostariam Se vocês gostariam que o gringo Faça um vídeo Navegando dentro do barco pirata Pessoal Deixa nos comentários Que eu vou gravar pra vocês Beleza gente? Mano E aqui todo o tempo Tá passando essas lanchas Bravas demais Por exemplo ali ó Mano Olha essa daí E aqui temos outra Beleza pessoal? E claramente Os turistas já estão vindo Pra dar aquele rolê De barco pirata Pra logo ir na praia De Laranjeiras Pessoal Uma praia bonita demais Beleza gente? O dia também de hoje Tá top mesmo Pessoal Não esquece mano Mas Tamo aqui trabalhando Firme e forte Fazendo nossa grana Atrás de nossa correria Olha as duas Atravessando aí mano Que coisa mais linda gente Valeu pessoal Bom passeio pra todo mundo Tá? Tchau tchau gente Valeu pessoal Amigo Ele não quer ficar aí Pega, pega, pega Boa Valeu pai Obrigado Deixa eu ver Esse vizinho aqui ó Família ó O que vocês acham Levar pra casa Isso aqui ó Como o dia amanhã Isso aqui? Pessoal Tu trabalha com dinossauros Esqueceu Como que chama mulher? É que eu tenho 100 dinossauros Com um nome diferente na cabeça Mano Família Deixa aqui nos comentários Pra ver qual que é o nome Desse vizinho aqui ó Mano Mas agora Tu coloca a mão ali dentro? Ó Caramba Vi a minha mãe aqui pra ver com quem também E aí pessoal Deixa aquele like foda de vocês Tá ligado? Tamo junto Irmão Tá firme e forte? Tá firme e forte Trabalhando né pai Trabalhando Já caiu o movimento né? Tá fraco Lá no meu serviço Tá fraco também Mas cara Mas cara Esse vestido ficou muito da hora Tá muito louco E aí família Tô procurando arrumar namorada Tá ligado? Aí tô sempre passando nessa loja Pra ver qual roupa consigo comprar pra minha mulher Aí pessoal Beleza Ó Imagina o gringo colocar esse vestido na mulher do gringo Cê é doido Eu vou caprichar demais Cê tá maluco Família Essa loja aqui é incrível Aqui tá minha amiga Juana trabalhando Manda um salve Juana Nossa Aqui é a vendedora pai Esquece Vem E aí Eu falei Pô você tá me devendo ele É mas eu queria pagar Quanta coisa Deu cara da lojinha Ele olhou assim e falou Ah não eu pago Eu pago pra ele E o Enzo ficou olhando assim Sim sim Depois eu me solidei Depois eu me solidei Eu me lasquei É uma boa negociação Mano Eu me lasquei com essa brincadeira Vai se fuder cara Vai dar ó Ó Você doido Tá maluco O Manu vai pagar pra nós né Ô caralho Não e ele é infeliz Porque o cara pagou o roundbook pra ele ainda Ah Ele falou Eu vou pagar pra você Mas o turma vai pagar depois Tá Galera irmão Galera Fala boys Fala boys Ó Fala boys Ó Fala boys Nove horas Saindo umas seis horas Mas o gringo bateu a meta Eu falei pra vocês Que vai ser de cem gás pra cima Eu tomo a bateu a meta também Bicho Quais ele tinha? Duzentos? Uxi Ah fiz 160 E o índio Fez quanto índio? 160 160 Ah igual que eu mesmo Isso aí família Então tipo mano A galera trabalha Mas ao mesmo tempo O tamanho curta A gente não foi um dia muito produtivo Agora a gente tá indo fora da temporada Agora a gente tá indo fora da temporada Mano Tipo Agora As coisas A gente A gente vai Agora Agora o que tinha Aqueles fons que tinha Tem que redobrar Agora sim mano Isso aí mano Se tava legal no começo Agora a gente vai ter que se esforçar muito mais pra bater a meta Tá ligado família? Exato Lá na Avenida do Estado Vida do Estado Tem muita vaga lá de serviço gente Sim Também tem uns viados pra comer lá É muito bom É principalmente essa aqui O Leo tá sempre lá presente Vida do Estado Bora família Agora tô no ônibus A gente ainda pra casa família Depois do dia longo demais Pessoal de entrar Faleza pessoal Ó Essa aqui é a minha vida pessoal Mostrando minha luta do dia a dia pra vocês Minha correria Vamos lá Beleza pessoal Isso aí Mas eu tô muito feliz pela conquista agora no canal Pelos inscritos que comentam os vídeos E claramente pela conquista aqui da câmera nova Comprei um celular novo Um iPhone Pra melhorar nossa qualidade Pessoal E trazer melhores conteúdos pra vocês Beleza pessoal Isso aí mano Eu sou pura pra cima Já são 6 horas Tô indo pra casa Não vou tomar aquele café e bravo Dizendo mais Beleza pessoal Isso aí Beleza Tamo junto